Oi pessoal, oi meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui no lugar que vocês nunca já escutaram falar mas algumas pessoas já falaram para algumas pessoas Eu estou num parque aqui, numa rua chamada High Line e ela é muito famosa A cidade dela é toda de Nova York Tem muitas flores bonitas aqui Vou mostrar aqui para vocês Ela corta a Nova York inteira Em vez de Nova York ser aberto, ela corta E olha só a natureza Você passa no meio dos prédios Então se você quiser aproveitar o meu dia no High Line Então veja comigo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto